Olá, muito boa noite. São seis horas em ponto e a partir de agora tem jornalismo local ao vivo aqui no seu cidade. Veja agora os destaques dessa sexta-feira. Família negocia carro em plataforma de compra e venda e cai um golpe. E ainda hoje a gente vai falar do caso do seu Manoel, que tem câncer na bexiga e não consegue uma vaga no hospital para fazer uma cirurgia. E no futebol, o CRB se deu bem, bateu o cruzeiro. Vamos às ruas da cidade para saber o que é que é destaque. Notícia ao vivo nessa sexta-feira com os nossos repórteres em campo. Eu convido eles então comigo, Mônica Hermírio e também Alain Garcia. Hoje eu começo por você, Alain.